E aí galera, agora eu tô chegando nesse vídeo, queridos, este vlog pra vocês, senhorizados E mano, dessa vez, vlogzinho maroto aqui pra vocês, tem algumas ideias pra trocar com vocês Tem algumas dúvidas pra eu tirar com vocês, eu quero que vocês me ajudem, tá? Eu vou montar um PC, realmente o meu PC foi pro pau, tá? Eu mandei pra um cara, ele disse que a placa mãe foi pro saco, eu já dei pro meu... Não dei, né cara, mas eu emprestei pra um camarada meu, aquele mesmo camarada que tinha me emprestado a TV na última vez Então parceria e tal, ele vai ver se realmente é isso que aconteceu, se realmente tem alguma coisa, alguma peça ali pra salvar Que daí a gente já faz um câmbio ali, né cara? Então vamos ver, mas realmente aquele PC eu não vou mais ficar com ele, vou abandonar ele, tá? E tô partindo pra outra, vou montar um PC gamer pra mim, tá? Eu vou esperar a Black Friday, tá? A Black Friday agora começa no final de novembro Então provavelmente em dezembro eu já vai tá com o PC aí bombando Ou até mesmo final de novembro, não sei, mas provavelmente em dezembro eu já vai tá com o PC bombando Já tô pesquisando preço, tô pesquisando valores, custo-benefício de cada peça, cada coisa, tá? Vai sair bem mais vantagem eu comprar as peças no que eu for comprar alguma coisa pronta A menos que tiver alguma promoção muito boa na Black Friday, né cara? Como ano passado eu comprei o carinha aqui por R$1.500, cara Esse note aqui tá R$2.500, mais ou menos, no mínimo, cara Então, às vezes vai umas paradas muito loucas na Black Friday, cara Mas eu acho que vai rolar a Black Friday também pra essas lojas de informática e tals Então vai baixar bastante o preço dos itens, das coisas, né cara? Então eu acho que montando eu vou ter um desempenho melhor, tá? E não vou gastar muito Vou ter um custo-benefício muito bom montando e vou ter um desempenho melhor também Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu quero ver o que vocês acham disso Eu acho que algumas coisas eu vou ter que trocar, vou ter que alterar Eu não sei se tudo é compatível, eu não manjo muito dessa questão de PC, de informática De computador, periféricos, hardware, eu não entendo muito, tá? Mas eu quis fazer algo que tem um custo-benefício bom Que vai me beneficiar bastante, que vai suprir as minhas necessidades aqui no canal Bom, começando aqui, o processador, tá? O meu processador que eu pretendo pegar é um AMD, tá? Um AMD FX 4300, tá? Que pelo que eu vi, é um excelente processador Tem um custo-benefício muito bom, tá? Então vai ser um AMD FX 3000 e... 4300, desculpa A placa de vídeo, tá? Que eu tô pensando Eu vi duas placas de vídeo Eu vi um novo lançamento da NVIDIA Que é uma EVGA Modelo SC, tá? Que ela é uma GTX, eu acho 750, eu não me lembro Mas, enfim Vai estar aparecendo a imagem dela pra vocês É uma placa que parece ser muito boa Eu vi alguns vídeos dela no YouTube Eles fazem alguns testes e tudo Então é uma placa boa, tá? E tem um bom custo-benefício também Mas a minha placa principal que eu tô pretendendo pegar É uma GeForce, tá? Uma NVIDIA GeForce da Zotac GTX 750 Ti Tá? 2GB DDR5 É uma placa que puta que pariu, mano Uma puta placa Uma placa muito boa Vi vários vídeos na internet Pesquisei bastante O pessoal disse que ela tem realmente um ótimo custo-benefício Eu consigo ela por R$650 Então é um custo-benefício muito bom Mas eu quero dicas, né, cara? Eu quero dicas do que eu posso mudar O que eu posso alterar Vou compartilhar isso com vocês Mas eu quero realmente a ajuda de vocês Que vocês vierem na cabeça aí de dicas e coisas Que eu possa alterar nessas minhas configurações Vocês vão mandando aí nos comentários, né, cara? Então, processador, placa de vídeo O que mais? Ah, a memória RAM Eu tenho que ser uma 8 de RAM, tá? Eu não quero 4 Eu quero uma memória RAM de 8GB Eu pensei em uma HyperX, tá? Uma memória muito bacana De 8GB Tem um bom custo-benefício também Então, eu acho que vai ser uma 8GB da HyperX, tá? O chipzinho ali já é azul Vai combinar bastante ali Com a questão de designer do PC, né, cara? Outra coisa também Que eu tenho que tirar as minhas dúvidas É a questão da fonte, tá? A fonte Eu tô pensando numa EVGA 600B Que é uma fonte de 600W Eu não sei se ela vai aguentar muito o pau disso tudo Mas eu acho que, de repente, ela aguente Se não, eu vou ter que pegar uma de 700, mais ou menos Tá? Mas essa de 600... A EVGA 600B, essa fonte Ela tem realmente um ótimo custo-benefício, tá? Ela é bem barata, digamos assim Comparada a outras fontes E é uma fonte de 600W, né? Eu acho que aguenta o pau Escrevam aí o que vocês acham Se vocês acham que tem que ser uma de 600 Ou uma de 750, talvez Pra garantir a porra toda Escrevam aí Escrevam aí Eu ainda não sei, tá? Isso tudo vai ser mais ou menos nesse formato O PC Mas eu ainda não sei realmente se vai ser isso mesmo Pode ser que aconteça alguma alteração Outra coisa A placa-mãe A placa-mãe eu tô com algumas dúvidas Eu não sei realmente se ela vai ser compatível Com tudo, tá? Porque o meu... O meu... O meu processador, tá? É um FX4300 E é o socket AMD... AMD+, ou AM+, alguma coisa assim Tá? E a placa-mãe que eu olhei Tá? É uma da Gigabyte também Um 760G, se eu não me engano E o socket é o mesmo do processador Só que o que acontece Eu não sei se essa placa vai suprir Se essa placa vai ser compatível Com a minha placa de vídeo Eu sei que com o processador Com o AMD, o FX4300 Ela é compatível É uma Gigabyte a placa-mãe Só que eu não sei se essa placa-mãe Vai aguentar a placa de vídeo, tá? Porque a placa-mãe, se eu não me engano É uma DDR3 E a placa de vídeo, tá? É uma DDR5 E eu não sei se ela é compatível Uma com a outra Eu não sei ainda Então quero pedir realmente Novamente A ajuda de vocês Manda aí embaixo O que vocês acham O que vocês não acham A galera que manja mais Tá? Eu vou estar tentando deixar A descrição também De todos os itens Aqui embaixo na descrição Tá? Pra vocês verem certinho Dos modelos Tudo mais Pra ver O que vocês acham Disso tudo Outra coisa também Eu vou pegar Um gabinete da Cooler Master É um gabinete muito bacana É um gabinete muito bonito O pessoal disse que ele é bem refrigerado A questão de refrigeração dele é bem boa Ele tem Ele é compacto O pessoal disse que ele é bem compacto Mas que ele tem um espaço interno muito grande E isso realmente é o que eu quero Não quero algo gigante Mas eu quero que seja tudo organizado ali dentro E que seja um gabinete que tenha espaço Pra botar o que eu bem entender ali Né, cara? Então O processador vai ser um Cooler Master Tem um bom custo-benefício também Então vai ser um Cooler Master Tá bom, gurizada? Ah, o HD, cara O HD é o que eu tinha no meu PC antigo É um HD de 500GB SATA Tá? De 16MB de cachê Tá? Inclusive eu tenho ele aqui Só um minutinho O HD vai ser esse aqui, gurizada Esse HD aqui Ele não tem um ano de uso Eu já tinha trocado ele no meu PC antigo Ele... Ele é um HD da Wester Digital 500GB Tá? SATA 16MB De cachê Vocês podem conferir aí Tá? O HD simples pra mim Eu não preciso muito de HD Não pretendo botar SSD também Tá? Porque eu tenho HD externo Então Vídeos Essas paradas todas Que ocupam muito espaço Eu passo tudo pro HD externo E realmente O HD do PC Ele fica praticamente vazio Mais pra jogos E coisa e tal E eu não vou gastar 500GB em jogos Eu acho, né cara? Então o HD vai ser esse aqui Bom, já falei de fonte Já falei aí De processador De placa de vídeo De placa mãe De HD De gabinete Eu também tô pensando em pegar um driver óptico Mas algo básico Outra coisa também Ah, a questão dos coolers, gurizada Tem um cooler Tá? Que ele é um exclusivo Um cooler exclusivo da Kabum Eu não sei se você encontra ele em outro lugar Mas eu achei muito interessante E eu queria realmente algum cooler Que tivesse um bom custo-benefício Que não fosse caro Que tivesse a maior sensibilidade possível Quanto ao barulho Eu não quero que seja algo barulhento E eu achei o Shark Eu acho Alguma coisa assim Vai tá aparecendo a imagem pra vocês Tá? Que é um cooler muito bacana Ele é muito bonito Tá? Muito bonito mesmo Ele tem Ele é baratinho 20 e poucos reais cada um Tá? E eu vou equipar a máquina Com os dois desse aí Tá? Não pretendo comprar coolers Para o processador O processador ele já vem com cooler Né? Então Eu acho que Que a questão de coolers E refrigeração Vai ser isso Não vou botar water cooler Porque O meu orçamento não permite Mas Esses coolers são bem bonitos Né cara? E vocês Quem já percebeu aí Pelas imagens que tá aparecendo A temática do PC Vai ser bem Na questão do azul Ali Né cara? Vai ser bem bacana Vai ser bem baroto E gurizada Isso tudo Mais ou menos isso tudo Eu vou tá deixando tudo De descrição aí Vocês escrevam O que é compatível O que não é O que eu posso mudar Alguma coisa que tenha Um custo-benefício maior Do que tudo isso Tá? Gurizada Nos preços de hoje Nos preços de agora No que eu pesquisei Tá? Os melhores preços que eu achei Foi na Pichal Informática E na Kabum Algumas coisas vão vir Da Kabum E outras da Pichal Tá? Nos preços de agora Obviamente né? Pagando tudo à vista Obviamente Ele fica na base De R$2.200 Tá? R$2.100 R$2.200 Obviamente sim O driver óptico Sim Algumas frescurinhas Ele tá na base De R$2.000 Pra montar um PC De Snipe Mas é um PC bom Tá? Vai aguentar bastante Vai suprir As minhas necessidades Então eu acho Que era mais ou menos Isso Gurizada Obviamente Isso pode mudar Tá? Quando Quando chegar na Black Friday Por isso que eu tô esperando A Black Friday Eu acho que Esses valores Podem abaixar ainda mais Então vamos ver Vamos ver Eu quero realmente A ajuda de vocês A opinião de vocês Manda aí nos comentários Tô insistindo Mas é pra colocar aí mesmo Eu sei que muita galera Gosta e muita galera Curte Essas paradas aí De PC Então já tô me preparando Já conversei com alguns caras De algumas lojas também Troquei uma ideia com eles Então era mais ou menos isso Gurizada Se vocês gostaram desse vídeo Um videozinho um pouco diferente Eu queria realmente compartilhar Isso tudo com vocês Espero que vocês tenham gostado Quem ainda não é inscrito no canal Cara Se inscreva no canal Pra não perder mais vídeos como esse Deixa o tapa no dedão aí Joinha Compartilhe o vídeo Compartilhe pro seu amigo também Que manja de informática Que eu preciso trocar uma ideia com ele E eu acho que era isso galera Muito obrigado pro Twitter a todos Valeu brisada Falou Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian E aí